Pai Jonan de Angola, considerado por todos um dos maiores pais de santo do Brasil. Ele é especialista em amarração amorosa. Os seus trabalhos têm chamado a atenção de pessoas que se dizem satisfeitas com seus trabalhos. Eu sou Eutímio Carvalho e é o que você vai conferir neste segundo vídeo aqui do canal Mistérios do Mundo. Pai Jonan de Angola e seus trabalhos de amarração amorosa. Solta a vinheta, Léo. Pai Jonan de Angola vem de tradição espírita. A linhagem de sua família é formada por vários pais e mães de santo, sendo os avós, a mãe, o pai, os irmãos, tios, primos. Todos nasceram e foram seguindo os ensinamentos espirituais. Sendo que seu filho já está sendo doutrinado nos ensinamentos espíritas, como o próprio pai Jonan de Angola, que iniciou aos três anos de idade. Para que, quando chegasse na maior idade, já pudesse trabalhar espiritualmente. Lá no Iexu, Iexu é mojo lá. Música Música O pai Jonan de Angola é aclamado como um dos maiores e melhores, ou até o melhor pai de santo. Pois atua em diversas áreas da magia. Mostra realmente o que faz os trabalhos. Dando garantia de trazer a pessoa amada em sete dias. Música Tudo na minha espiritualidade, todo tipo de trabalho que eu faço, tem uma essência, tem um fundamento do começo ao fim. Todo meu trabalho é muito sério. Eu não simplesmente pego um trabalho e pôr a rica sendo a vela e acabou. Não. Eu faço tudo o preparo do começo ao fim, que é para o seu trabalho dar certo. Eu não aceito o trabalho meu. Ah, será que vai dar certo? Ah, não vai dar certo. O meu trabalho dá certo, tem que dar certo. Entendeu? Nunca nenhum trabalho meu deu errado até o dia de hoje. Nunca deu. E se der errado algum trabalho meu, eu devolvo o teu dinheiro. Porque eu tenho certeza que não vai dar. Eu trabalho de forma bem correta, sou de tradição, de família espírita. Onde pai, mãe, avô, bisavô, todos nós. Sendo uma linhagem de mães e pais de santos e bruxos e veladores espirituais. Eu sou formado, tenho licença, tenho alvará, tenho tudo certo. Tenho vários cursos. Porque também tem que estudar. A nossa religião também tem que estudar. Tá bom? Então eu vou dar sequência no trabalho. Eu não vou falar mais assim ou diretamente. Mas eu vou estar presenciando o trabalho. Tá bom? Ao incorporar alguma entidade, ele é capaz de realizar feitos incríveis. Como comer caco de vidro da garrafa da bebida que utilizou nos trabalhos. Impressionante. Não cortar a boca. Entre outros fatos que impressiona a todos. Uma das provas do seu incrível potencial. O pai Jonan saiu na capa do jornal aqui. Acertando sua previsão que o prefeito da cidade não iria perder o seu mandato. Aqui também, no ano de 2015, eu saí na capa do jornal aqui. Na capa do jornal aqui, eu falava que o prefeito Neto não iria sair do mandato. Ele estava sendo caçado no mandato dele. TSE julga Neto casa em 2015 e o pai de Santos diz que o prefeito não sai. E realmente não sai. Se você ver aí, o prefeito Neto de Volta Redonda, ele foi caçado. Você pode entrar no Google aí que você vai ver. O prefeito Neto de Volta Redonda está no Rio. Foi caçado, é acusado de várias coisas. E eu saí no capa do jornal falando que ele não ia sair. Todo mundo estava julgando ele que ele ia sair e ele realmente não saiu. No ano de 16, novas eleições, ele vai sair agora porque vence o mandato. Mas ele permaneceu o prefeito com a candidatura dele de pé. Então está aqui. Se eu fosse o pai de Santos charlatão, eu ia querer sair na capa do jornal. O que é que é capa? Olha aqui a minha foto. Eu ia querer sair na capa do jornal que me expõe desse jeito, falando que ele não vai sair. Porque se aqui, no caso, ele saísse, acabou a minha reputação. Quem que sou eu para falar alguma coisa e depois admitir isso? Eu ia sair na capa do jornal aqui. Eu ia ser defamado. Mostrando com provas documentais de que seus trabalhos deram certo. São muitos os depoimentos de pessoas de todo o Brasil. Em áudio de mensagens no WhatsApp e mensagens nas redes sociais. Ele é considerado um dos melhores pais de santo em função da garantia que dá em seus trabalhos. Nos vídeos que eu mesmo apresenta, ele fala claramente com convicção dos seus trabalhos de magia. Este pai de santo tem percorrido os quatro cantos deste país. São milhares de pessoas que solicitam seus trabalhos. E quando está disponível, ele atende a todos. Pai Jonan de Angola. Tem sido destaque na sua magia. Incorporando entidades com a presença das pessoas. Tudo isso ao vivo. Os seus trabalhos de magia negra, amarração amorosa. Ele tem conquistado a confiança de todos que solicitaram seus trabalhos. Já no próximo vídeo, você vai conhecer alguns trabalhos inéditos com o pai Jonan de Angola, aqui no canal Mistérios do Mundo. E aí, o que você achou? Se você gostou do vídeo, deixe seu like para que esse vídeo possa ser recomendado para mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Óbulu! 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 Boa noite moço, se tudo bom, agrada? Fico agradecido do seu trabalho, agradecido, foi do meu grau, foi do meu gosto. Toca os caminhos da gente, principalmente o seu cavalo, tá bom? Olha, esse meu cavalo aqui, eu tava com ele muito tempo, gosto dele que é cavalo obediente, porque pra trabalhar comigo tem que ser assim, tem que ser obediente. Verdade. Porque eu sempre, essas coisas que eu já vivi por aqui, então quem quer que abra o caminho, tem que obedecer, não é verdade? Faz o processo, é verdade. Não é verdade? Porque aqui eu sempre que eu já trabalhei por aqui, e aqui é minha casa. Obrigado.